A escola Sierraville Junior fica em Exeter, na Califórnia, e já faz tempo que está aqui. Neste momento, os escorregadores, os balanços e os parquinhos estão vazios. Menos nesse canto aqui. Quando as crianças voltarem, daqui a algumas semanas, eles vão encontrar muitas coisas novas na escola, porque os voluntários da Maranata passaram por aqui. Há três anos, nossa direção se reuniu e nós começamos a planejar a visão e o futuro de nossa escola. Nós estávamos numa encruzilhada. Não sabíamos se continuávamos com a escola ou se fechávamos, ou ainda, o que a direção gostaria de fazer na escola Sierraville Junior. Nós realmente fomos atraídos para o livro de Niemeyer. O projeto que encontramos no livro de Niemeyer era orar. E foi isso que fizemos. Nós passamos o tempo todo orando corporativamente e individualmente. Nós realmente buscamos o plano de Deus, o que Ele estava nos pedindo para fazer. E o que veio disso foi a visão. E percebemos que o que estávamos sentindo era plano. Então, nos comprometemos a esse projeto. Nós decidimos, então, chamar esse projeto de Niemeyer, porque o livro de Niemeyer foi crucial. São apenas nove capítulos curtos, mas são realmente poderosos. Nós não tínhamos dinheiro naquela época, nós não tínhamos a mão de obra. Nós meio que sabíamos o que queríamos fazer, e quando nós começamos a falar com a Maranata e a desenvolver as ideias e a visão que eles podiam nos ajudar, o dinheiro começou a aparecer. Muitas coisas começaram a encontrar seu lugar. Antes, nós não entendíamos como elas poderiam acontecer. Mas com a benção de Deus, nós realmente acreditamos, e os milagres começaram a acontecer e permitiram que nós fizéssemos o que estamos fazendo essa semana. O que eles estão fazendo é extraordinário. Os voluntários estão construindo uma cerca de segurança ao redor da propriedade de 10 acres, onde Sierra View está localizada. Os alunos, os pais e outros voluntários de lugares mais distantes, como a Flórida, estão raspando e cobrindo as janelas para que o exterior das salas de aula ganhe uma nova camada de tinta. Esse é o último parafuso. Pronto! Aqui está! Nós temos um filho, Seth, e nós escolhemos mandar-o para a escola Sierra View Junior. Nós amamos Jesus e queríamos que ele aprendesse a amar Jesus, e nós queremos que ele ouça sobre Jesus todos os dias. Desde 1950, a escola Sierra View Junior tem servido às crianças desta região com um modelo de educação cristã. O centro escolar, que já teve mais de 200, agora tem cerca de 90 alunos. Eddie Evans foi aluno, assim como sua esposa, Brenda. Seus filhos aprenderam aqui e agora seus netos estão fazendo o ensino primário. Parte do sucesso da escola Sierra View Junior, eu acho, é a atitude servil dos professores e a dedicação por... Não pelo dinheiro, mas certamente pela recompensa e a satisfação que vem de ensinar crianças. Em qualquer lugar que se vá no campus, a evidência de fé é abundante. O que eu adoro em Sierra View são as amizades do meu filho. As crianças são gentis com ele, e quando eles estão aprendendo, estão aprendendo sobre Jesus. Eles aprendem como serem gentis, como amar e como respeitar uns aos outros. E isso é o que eu adoro em Sierra View. A chegada de voluntários da Maranata, estranhos vindo de todas as regiões do país, inspirou essa comunidade. Esta semana, as pessoas têm sido muito generosas, dando tudo o que eles têm para pessoas que eles nem conhecem. Nós acabamos de conhecer essas pessoas, e eles estão investindo tudo o que têm para nos ajudar. E eles têm feito um ótimo trabalho, rápido, eficiente e maravilhoso. Os projetos voluntários da Maranata, como esse em Sierra View, acontecem regularmente na América do Norte. O diretor Jerry Hogue diz que é instrumental validar a missão de Sierra View e construir ainda mais apoios necessários na comunidade deles. Essa semana, nós passamos nosso tempo trabalhando e servindo e nos conhecendo. Isso realmente reflete o núcleo de valor dessa escola. Esse serviço para cada um, e para Deus, e para nossa comunidade, reflete o que nós estamos tentando fazer aqui, no ensino primário.